Ah, eu também estou? Vai para brincar, vamos fazer então? Vamos lá? Brincas pra que tantas brincas se não é preciso Não fique sem mim, sem você eu não vivo E vamos fazer pra tentar se entender Vamos pensar no futuro, esquecer o passado Você não foi certo, eu também fui errado Seremos felizes pra o que der e vier Já brigamos muitas vezes E você tem que procurar E no fim ficamos juntos Mas viver assim não dá Lá brigamos muitas vezes E você tem que procurar E no fim ficamos juntos Mas viver assim não dá Lá brigamos muitas vezes E você tem que procurar E no fim ficamos juntos E no fim ficamos juntos E no fim ficamos juntos Mas viver assim não dá Lá brigamos muitas vezes E no fim ficamos juntos E no fim ficamos juntos Mas viver assim não dá Não dá Não dá Não dá Mas viver assim não dá Mas viver assim não dá E no fim ficamos juntos E no fim ficamos juntos